É extremamente natural que as pessoas busquem o menor esforço. É normal que isso aconteça. As pessoas acreditam que vão dar sorte. E com a sorte vão conseguir uma boa carreira, muito dinheiro. A gente sempre tem esse pensamento. Eu já quis ser piloto, bombeiro, policial, já quis ser médico, já quis ser engenheiro físico. E na hora que a gente acaba escolhendo a profissão, nem sempre as coisas acontecem assim. A gente vai amadurecendo, tem que olhar o mercado de trabalho, tem que ver se está tudo de acordo para a gente seguir em frente. E quando a gente chega a essa conclusão, a gente vê que há necessidade de esforço. Quantas pessoas param de estudar dizendo que não é necessário, que não vão aprender nada agora, que é hora de tirar um tempo sabático de estudos e ver que acaba não sendo assim. E volta depois, na tentativa de complementar aquilo que ficou faltando, às vezes já numa idade madura. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Esse é o assunto de hoje. Olá pessoal, eu sou o professor Frederico Carvalho e venho conversar um pouquinho com vocês sobre educação. Sobre o nosso dia a dia educativo, que ele começa quando a gente nasce e vai terminar quando a gente morre. Pelo menos é o que muita gente acredita. E eu acredito que a gente aprende o tempo todo, que a gente está sempre se adaptando, sempre aprendendo, sempre buscando saber um pouco mais. E é sobre isso que nós vamos falar agora. A gente precisa ver que, além do menor esforço, é aquela que a maioria busca. Todo mundo quer trabalhar um pouco menos, todo mundo quer se esforçar um pouco menos. E até hoje a gente vê o homem nasceu para correr, para caçar, para correr atrás dos animais, nadar, transcorrer, transpor, melhor assim, transpor distâncias, andando, caminhando, correndo, nadando. Mas hoje você tem bicicletas maravilhosas, motos de altíssima velocidade, carros elétricos. E vai buscar, o homem vai buscar, o homem no caso é genérico, o homem vai buscar o complemento físico nas academias. Quando não seria o ideal. É muito bom? Claro que é. Mas não seria o ideal. Não foi para isso que o homem nasceu. Mas evolui, e evoluindo chega a essa conclusão, chega a essa forma de viver. E hoje o trabalho é muito diferente do trabalho no século XX, que é muito diferente do trabalho no século XIX, e assim sucessivamente. Nós estamos no século XXI, e o século XXI exige muito mais a presença da pessoa na frente das telas. A presença física nem sempre é possível e nem sempre é necessária. E por isso foram surgindo possibilidades alternativas, e uma delas, por exemplo, é a inclusão digital. A inclusão digital fez com que houvesse influenciadores, os influencers. Pessoas que influenciam digitalmente e que querem ter um número muito grande de seguidores a partir daquilo que influenciam. É claro, todo mundo que vai para a internet quer ser seguido. Eu não sou exceção não, eu também quero ser seguido. Mas eu não vou falar sobre alguma coisa que eu não conheço. O influencer tem esse objetivo, ele segue uma linha daquilo que ele conhece. Porém, é muito necessário que uma pessoa que também quer ser influenciadora, ela procure o conhecimento. O conhecimento é fundamental. E o conhecimento, via de regra, pode estar nas escolas, pode estar nas fábricas, pode estar na indústria de um modo geral, no comércio. Então a gente tem mil formas de adquirir conhecimento e a gente tem que procurar a melhor delas. No início, e por lei no Brasil, uma criança tem que estar na escola até a sua maioridade. Até os 17 anos é obrigatório que ela esteja na escola, 17, 18 anos incompletos, é obrigatório que ela esteja na escola e muitas vezes não está. E quando ela está, nem sempre ela está aprendendo. Por quê? É muito comum que o jovem, pela lei do menor esforço, não queira fazer. Ou seja, via de regra, nós temos uma escala de 0 a 10 nas notas. É claro que existe a qualificação, existem outras formas de você definir o resultado de avaliações. Mas o mais comum ainda é por notas e conceitos de 0 a 10. Muito bem, suponhamos que a média de aprovação seja 6. Então com 6 você é aprovado. Tendo frequência normal, nota 6, você é aprovado em cada matéria. E aí, está legal? Depende. Se o seu objetivo é só transpor os níveis, você vai conseguir com 6. Só não esqueça que o 6 é a barreira, é o limite. Limite, para baixo. Não é? Então 6 é a primeira nota de aprovação. É o primeiro ponto que permite que você seja aprovado. Daí para frente, você vai adquirindo mais conhecimento até chegar a 10. E quando você chega a 10, é sinal que o conhecimento exigido para aprender aquela matéria foi atingido. Então, naturalmente, você com 6, você gradua. Mas com 10, você ultrapassa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quanto mais a gente for 10, quanto mais a gente conseguir ser melhor, é bom para a gente. E é bom para quem está do nosso lado. Porque quando a gente fala em qualificação, a gente não pode pensar só na qualificação de um. Mas a gente tem que pensar na qualificação da coletividade. Quanto mais pessoas qualificadas, melhor para aumentar ainda mais a qualificação existente. Ou seja, o que é bom, junta coisa boa. O que não é bom, via de regra, não tem esse efeito. E aí as pessoas, não, eu quero tirar 6. Já pensou o que acontece se você se dá mal estudando para tirar 6? Você vai tirar 5,9. 5,9 não é 6. E se não é 6, você não está aprovado. Ah, eu vou por aproximação. Poxa, mas será que você é bom por aproximação? Você não consegue ser realmente bom naquilo que você está fazendo? Ah, mas eu não gosto disso. Coisas que não dependem da gente gostar ou da gente não gostar. O pai ou a mãe podem não gostar de trocar aquela fralda mal cheirosa, aquela fralda cheia de fezes de uma criança recém-nascida. Você tem todo o direito de não gostar. Mas você tem que fazer. Ah, isso é uma imposição política? Não, é humana. Você precisa disso para que aquela criança sobreviva com saúde. Então, a gente não faz só o que a gente gosta. A gente faz o que a gente gosta e, às vezes, aquilo que a gente não gosta. O importante é a gente tentar fazer bem. Porque a gente não faz só para a gente. A gente não faz as coisas só para o gosto da gente. A gente faz alguma coisa pensando na gente e nos outros. É justo que a gente pense nos outros. É necessário que a gente pense nos outros também. E quando a gente fala em Brasil qualificado, em estudantes qualificados, não é um, não é outro. É todo mundo. É o máximo possível de estudantes qualificados. E a nossa população é massivamente pobre. E nós precisamos que essas pessoas pobres sejam qualificadas para que elas sejam menos pobres. E, se possível, que elas sejam mais ricas. Por que não? Não é injustiça isso. Pelo contrário, é extremamente justo que se dê oportunidades e que as pessoas busquem. Só que as oportunidades são pequenas e as que existem, ninguém procura. Porque as pessoas já estão cansadas por si só. Já estão cansadas. Eu estudo para tirar seis. Se eu ratear, tirei cinco e meio. Não aprovei. Mas se eu estudo para tirar dez, se eu ratear, eu tiro nove. Ou tiro oito. Ainda rateando, eu estou acima desses seis. É por isso que estudar é tão importante. É por isso que é muito importante que a gente tenha disciplina. Mas não é aquela disciplina do mamãe mandou fazer. Meu pai disse que se eu não fizer, vai acontecer isso. A escola vai me reprovar. Não. Não é pensando no que os outros podem fazer com relação a você. Mas é aquilo que você realmente tem de bom e que possa oferecer alguém. Ah, mas eu não sou nerd. Eu não sou CDF. Eu nem quero ser. Já pensou o que meus colegas vão pensar de mim? Aquele seu colega que pensar mal de você pode ser um dia seu funcionário. Se você continuar sendo um bom nerd. Ah, mas eu não estou falando também que você só vai estudar, estudar, estudar e não vai ter seu tempo de lazer. Que não vai ter seu tempo de conversar com seus colegas. De trocar ideias. De usar a rede social. Nada disso. Nós não estamos falando de privações. Nós estamos falando de que existe um momento que a gente precisa se comprometer. E é isso que as pessoas acabam esquecendo. O próprio digital influencer, ele tem, desculpe, até o anglicismo, o influenciador digital, ele precisa conhecer daquilo que está falando. E você, todo mundo, precisa conhecer de alguma coisa. Agora, quanto mais você conhecer, quanto mais coisas você conhecer, mais interessante você vai ser. Por exemplo, a menina se apaixona por um rapaz. Porque o rapaz é um surfista. Um surfista de sucesso. Ele sabe tudo sobre surf. Ele conhece todas as pranchas. Ele sabe tudo sobre ondas. Conhece o mar. Já viajou a meio mundo. Ah, legal. Virou um influenciador digital na área do surf. Mas aí, ele sabe sobre vento, ele sabe sobre 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 marés, ele sabe tudo. Mas faz um sanduíche pra gente. Eu não sei fazer sanduíche. Não, mas fazer um sanduíche. Simples. Pega o pão, junta um pedaço de queijo, uma fatia de queijo, uma fatia de mortadela, ou de presunto, pra comer. Não, não sei fazer isso. Não estou acostumado a fazer. Tudo bem. Mas vamos conversar sobre surf. A menina apaixonada pelo rapaz, o rapaz conversando sobre surf. Só que ela gosta muito de moda. Ela gosta muito de roupas, de desenho, desenhar pra grifes, talvez um dia pra grifes. Então, ela pensa em vestidos, em tops, em maiôs, em biquíni, sei lá, e vai conversar com o rapaz sobre isso e o rapaz diz, não, esse biquíni não é legal pra poder surfar. Mas eu não estou falando de surf, eu estou falando de moda. Ah, não, a moda eu não sei porque eu estou surfando e não vejo. Acaba que o relacionamento vai embora porque eles não têm o que conversar. Eles só sabem falar de surf. Eles só sabem de maré, só sabem de vento, só sabem de prancha, de onda, mas não sabem fazer o resto. Então, meus amigos, é por isso que eu valorizo a escola. A escola é um lugar multidisciplinar. Na escola, você não fala só de português, de matemática, de geografia, de física, de química, mas você fala de vida, você tem amigos, você vai à cantina, você pratica esporte, você faz teatro, você canta, você conhece sobre a sua pátria, etc, etc, etc. Então, amigos, façam o melhor. Escola é importante. E aproveitem quanto estão novos. Ah, essa época eu não quero fazer, vai ter que fazer depois. Não tem jeito. Então, minha gente, pare, leia, estude, aprenda. Dá para fazer. Você é capaz. você não está nesse mundo como um zero à esquerda. Você está nesse mundo para fazer a diferença. E você é um. Junto um colega seu é mais um. Mais outro colega seu. Mais outro colega seu. E daqui a pouco é uma multidão fazendo esse país cada vez melhor. Um abraço para você. E, ó, por favor, dê o seu like no nosso vídeo. Diga lá que você gostou, dê sua opinião, faça a sua pergunta, inscreva-se no canal. Eu sei que não é um canal popular. Não são assuntos populares. Mas não é só de popularidade que a gente vive. A gente vive também de conceitos que são e que precisam ser norteados por cada um de nós. Um abraço e até o próximo, se Deus quiser.